Música Saudações soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui o André Luiz, entrevistando o nosso companheiro do grupo Spawn Brasil, Davi Neplina. Falei certo o seu nome, Davi? Com certeza. E aí cara, beleza? Beleza, tranquilo. O que você manda? Então, a gente se encontrou aí, se trombou no Instagram, porque ele, no Instagram eu vou colocar aí embaixo pra vocês acessarem, Spawn Comics e Sia, e ele posta imagens de capas do Spawn americana e brasileira. Geralmente você faz isso, né Davi? É, eu comecei a expor algumas somente americanas, mas aí depois eu decidi colocar todas as capas que eu tinha, Inclusive as nacionais. As nacionais. E tem umas coisas muito boas ali no meio, de vez em quando aparecem umas raridades. Aí eu chamei o Davi pra participar da nossa comunidade do Spawn Brasil. Se você não faz parte, clica aí. Vou deixar o link na descrição pra vocês poderem acessarem e acompanhar o grupo lá. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai tentar fazer três partes, umas três conversas, porque você tem muita revista do Spawn, né Davi? Tenho cara, eu tenho todas as nacionais, tenho algumas edições importadas de alguns países, né? México, Alemanha, França, Portugal. Mas eu tenho quase que 100% das edições americanas mesmo, né? Tenho, inclusive hoje eu tava fazendo uma contagem, de 1 a 300 eu não tenho 6 edições correntes, né? Assim, e 18 capas variantes que eu ainda tô na caça, né? Olha só, eu arrisco dizer que você é o maior colecionador de Spawn do Brasil, cara. De boa, você deve ser a pessoa que mais tem edições raras, edições importadas. Eu não encontrei ninguém. Se alguém tiver aí bastante edição e quiser participar e fazer um bate-papo aqui com a gente, entre em contato aí. É, se manifesta. É, como eu te falei uma vez, né? Eu fui, inclusive, por conta da minha namorada, né? Ela disse, ah, já que você tem tanta coisa assim, né? Se expõe isso, né? E aí eu não tinha conhecimento da comunidade, né? Havia ouvido falar dela em algum momento, mas não havia procurado, né? E assim, não sabia que existiam tantas pessoas assim que gostavam tanto de Spawn. Sabia que Spawn tinha um público grande aqui no Brasil, né? Mas que não sabia que se importavam também, né? Com edições internacionais, assim como eu me importo, né? Mesmo sem comprar, mas que gostem, que acompanham, né? Acompanham a história, né? Vendo traduções na internet, essas coisas, né? E é como eu te disse, né? Eu tenho bastante coisa, né? Mas talvez tenha alguém aí. Gostaria até de saber também, né? Se a pessoa tem, se existe mais algum brasileiro que colecione, que tenha tantas edições, né? Então, antes de começar a mostrar, pra quem já tá assistindo e tá se interessando no assunto, dá uma dica de como que você faz pra adquirir essas edições importadas. Na verdade, a dica, ela é conhecida por todo mundo, né? Eu comecei a comprar pela internet em meados de 2010, né? Por ajuda de um colega meu lá em São Paulo E eu tive um hiato muito grande, né? Desse período que eu comecei a comprar de 2011 Eu comprei em 2011, 2012 Aí esse cara, ele parou de comprar pra mim E eu não sabia como comprar pela internet Eu tinha o cartão internacional, mas eu não sabia como comprar pela internet E aí fiquei nesse hiato muito grande, né? De 2012 até 2016 Sem comprar nada, né? E aí de 2016 até esse ano, né? Eu tinha edições importadas, só 50 edições importadas Tipo pingadas, né? E aí de 2016 até 2019 eu consegui quase que fechar a coleção toda, né? E assim, a dica que eu tenho, que eu descobri, né? Comprando pela Amazon Só que a Amazon, ela é muito cara A Amazon Internacional, né? A Amazon Internacional Fica muito caro você comprar lá Os preços lá são mais caros E pra enviar também é mais caro E a minha dica A minha dica que eu posso dar é comprar Eu compro pelo eBay mesmo, né? Passei esses três anos comprando pelo eBay Só que se você comprar direto pelo eBay Fica caro também Então eu tive que descobrir um redirecionador Existem outros redirecionadores Mas o que eu uso é o chipito É a chipita O que que acontece? Eu pago 50 dólares por ano E aí eu ganho três endereços Três endereços Dois nos Estados Unidos, né? Um na Califórnia O outro na cidade, eu não lembro agora E o outro fica na Europa Porque existe o eBay E o que, né? Que é Lá você compra itens lá na Europa, né? Então tem a versão do eBay lá na Europa Eu já comprei algumas coisas lá na Europa E aí o que acontece? Você compra todos esses itens Porque tem vendedores Que você compra no eBay Só que ele não envia direto pro Brasil E eu tive esse problema Às vezes tinha uma revista que eu queria muito Não tava muito cara Só que o cara ele não enviava pro Brasil Mas aí ele enviava pro endereço Que existe lá nos Estados Unidos Aí o que acontece? Eu compro tudo no eBay Das lojas do eBay Mando pra esse meu endereço Nas caixas postais que eu tenho Na chipita A chipita tem um trabalho Que pra quem paga esses 50 dólares por ano Que você pode Ela pode abrir as suas caixas E aí ela junta todos os seus itens Que estão dentro da caixa em uma Pra ficar menos pesado Menos volumoso E aí você Pede um serviço Eles colocam plásticos Bolhos Especiais Que são mais duros Em cada uma das revistas Colocam na revista E enviam pro Brasil Despacham pro Brasil Você faz a sua declaração E é tranquilo Legal Então basicamente Você compra a maioria das revistas Pelo eBay E você utiliza o chipito Pra fazer o envio Dos Estados Unidos pro Brasil Pra você pagar mais barato O Fred Exato Assim Fica menos caro Porque é igual Eu sempre falo lá no grupo O dólar O real comparado ao dólar É bem caro Mas se você fosse enviar Da loja Se ela enviasse pro Brasil Direto pro Brasil Ficaria em torno de Duas a três vezes o valor Sim é É muito absurdo o valor E também tem algumas pessoas Aqui no Brasil Que te ajudam a comprar Que até eu passei pra você O velho dos quadrinhos Isso O velho dos quadrinhos Ele é um cara Que eu encontrei No Instagram Foi indicação do Léo Violador Nosso mestre do inferno Do oitavo círculo E ele também Faz esse meio campo De ajudar os colecionadores Aqui do Brasil A ter edições importadas Então vamos lá Vamos parar de falar E vamos mostrar Algumas coisas raras Que você tem aí Beleza? Então o que você Preparou pra gente aí Davi? A primeira Na verdade é Como eu te perguntei ontem Você disse que hoje Queria apresentar As edições que eu considero Na minha concepção Como Pra mim Raras Lá fora Isso talvez seja Só mais alguma coisa Mas pra mim São raras Como já pode ver E eu deixei exposta Inclusive essa Que eu já coloquei Lá na comunidade Do Facebook A Spau Black White Que foi lançada Em 1997 Saíram 3.100 edições Dela E eu não sei Por que cargas D'água Essa revista É tão cara Inclusive lá fora Eu demorei Alguns bons anos Pra poder comprar Essa edição Fiquei uns bons anos Atrás dela Perdi Muitas disputas Essa é bem rara Por alguma sorte De Deus Eu consegui comprar Essa edição Ela é 8.0 Autografada Pelo Pelo Todd Vocês podem ver A assinatura Dele aqui Do Todd Aqui E Apesar de ser 8.0 Pra mim Ela é uma boa nota E Por ser uma CGC É difícil Você trazer uma CGC De lá pra cá Que não quebre Eu tenho duas edições CGCs Que eu trouxe De lá pra cá Que quando eu abri A caixa aqui Infelizmente Elas estavam Com a quina quebrada Explica pra galera Que não está acostumada Com essa sigla O que seria Essa CGC CGC é uma companhia Especializada Em Dar grade Como eles falam Dar notas Pra Vários itens Eles dão grade Especificamente pra esse Eles dão grade Pra revistas em quadrinhos Comics Mas eles dão grade também Pra Actions Figures Revistas maiores Livros Um pouco maiores Do que uma Uma edição Eles são conhecidos Por Dar a certificação A certeza De que um livro Ele foi autografado Por um Determinado autor Que o livro Ele está Livre de Riscos Amassados Folhas rasgadas É como Se você Tem Uma CGC Com grade Alto Tipo Vamos apelar De 9.8 Pra 10 Então você tem Uma edição quase que Perfeita Na verdade eu considero Como Perfeita Porque Ela não tem Grampo enferrujado Ela não tem sujeira Ela não tem amassado A simetria De impressão Que eles olham até isso A simetria De impressão Na capa Porque as vezes Quando você faz Uma impressão Na gráfica As vezes Essa borda Aqui Ela não fica Igual Fica as vezes Uma parte branca As vezes a impressão Traseira Ela aparece um pouco Na da frente E até isso Pesa na nota Então se você tem Uma revista Grade 9.8 9.9 Ou 10 Você tem Uma revista Em estado perfeito E assim E quando ela ainda É autografada Porque em algum momento Ela saiu Da fábrica Autografou Essa revista Ela teve Um manuseamento Ali Você sabe Que as mãos humanas Tem sujidade As vezes o cara Para assinar Ele vai manusear E as vezes Amassa um pouco Pode amassar Então Essa CGC As vezes Ela acompanha Várias Várias Comics San Diego Comic Con A CGC Estava representando Lá Então Teve algumas pessoas Que já pegaram Alguma edição Limitada Que foi lançada Foi autografada Levou direto Na CGC Deixou lá E recebeu Ela com a certificação Dias depois Bacana Então vamos lá Agora para a segunda Revista rara Que você tem Nessa coleção A segunda E como eu já Apresentei lá Também O que o Davi Está falando De apresentar Lá É no Facebook No nosso grupo Tá Então mais uma vez Quem quiser Entrar na conversa Acesse o grupo Assina lá Para acompanhar Tudo que está Rolando no grupo Vai lá Fala aí Exato Algumas edições Inclusive Eu já publiquei Lá na Na comunidade Inclusive Essa Eu já Publiquei Vocês já colocaram Lá no Spawbrasil.com Aquela história De onde foi Que o Spaw Surgiu primeiro Na verdade Já apareceu Em outras revistas Também Anunciando Em breve Será lançado Novo Anti-Hero Spawn Doutor Todd McFarlane Essas coisas Todas E aí Eu tenho Essa edição Que é Uma Edição Limitada De 10 mil Impressões Que é Da Rust E Bem aqui Nela Ele fala No final Dessa edição Existe Uma página Completa Com uma arte Do Todd McFarlane E dando O prelúdio O anúncio De que No mês seguinte Iria ser lançada A primeira revista Número 1 Spawn Número 1 E aí Quando eu comecei A colecionar Eu não tinha conhecimento Disso Quando eu tive conhecimento Eu falava Eu também quero Essa edição Com certeza É a primeira Aparição Do personagem Não que é A primeira história Do personagem Uma primeira aparição Sim Não é a primeira história É a primeira edição Tipo É como se fosse O anúncio De um filme Que vai ser lançado No mês que vem Ainda não foi lançado Não existe nada dele Mas é só Assim Quem gosta Quem gosta Só da história Não vai se importar Com isso Porque Ah sim É item de colecionador Ela é uma comics Que não tem nada a ver Com Spawn Não tem nada a ver Com Spawn A única coisa Que existe de ligação Com ela É o link Da arte do Todd O pin-up Que existe no final Da revista Com a A O lançamento Da Spawn Número 1 No mês seguinte Que legal Vamos lá agora Para a terceira revista Essa daqui Vai ser um pouco Mais rápida Porque é só A capa número 2 Da Rusty Assim É a É uma É a variante Na verdade Essa é a edição A edição A edição Normal Que sai E a anterior Que eu mostrei a ela Era só uma edição Limitada De 10 mil impressões E a história dela É a mesma da outra É só para mostrar Que existe uma segunda Variante Para essa mesma Revista Com o mesmo propósito Aham Vamos lá então Para a quarta Pois é A próxima edição É essa Malibu Sun Que legal Essa daí É a capa Que eu coloquei Naquela matéria Que você falou Sim Exato Exato Essa daí Tá no meio Daquela briga Ah Quem foi que saiu a primeira Foi a Malibu Ou foi a Rancho Tal Tal Essa A CGC Disse Assim Na própria capa dela Porque Ele coloca bem aqui Malibu Comics Mês 5 de 1992 Se você for olhar É a primeira Sim Ela é muito procurada Por exemplo Essa Malibu Sun Eu consegui ela Por um preço Muito bacana Por ser uma CGC Eu não vou falar Preços aqui Mas o preço Que eu paguei O preço Que eu paguei Nessa revista Hoje em dia As pessoas Por procurarem Muito Eles vendem Pela Pela Uma revista Comum Mesmo Às vezes Amassada Arriscada E tal Porque Eu acho Que essa revista O pessoal Curte mais Porque ela tem A capa A capa dela Já é o próprio Spawn Sim Exato A capa dela Já diz tudo O que não existe Na Rush Então talvez Por isso Ela seja Mais procurada Que a outra Legal Porque Assim Pra um Para um Leigo Pra quem não tem Conhecimento Vai olhar E vai pensar Essa revista É mais uma Do Todd McFarlane Mas não ela Só mais uma revista Que tá falando Sobre Spawn Né Mais nada Mais nada Que isso Ela só serve mesmo Pra assim Pra quem quer ter Alguma coisa a mais Sobre Spawn Né Que no caso Quem coleciona comics Gostaria de ter Né Foi o meu caso Vamos lá então Agora pra revista Número 5 A próxima revista Agora sim Agora sim Agora sim Que é a A primeira revista Assim Começando com a De 1, 2, 3, 4 Até a edição 300 Que nós temos agora Né A edição número 1 Do Da Spawn Né Que é Também uma Uma CGC 9.6 Autografada Por Todd Pelo Todd McFarlane Né Em Em 2018 Que legal Essa daí É uma versão New New Stand Não Não é uma versão New Stand Porque se fosse uma versão New Stand Eu não teria dinheiro Pra comprar Porque Ela só sendo a New Stand Comum Sem CGC Sem qualificação Nenhuma Ela já é muito cara E uma CGC New Stand Uma New Stand Qualificada Pela Pela CGC Ela é absurdamente cara Assim Pra quem Pra quem não tá entendendo A revista Que a gente tá falando aqui Que é New Stand É revista que é De banca Que tem o código de barra E revista Direct Sale Que ela é direta Pra Comic Shop Que é a capa Que ela não tem É Cadê aqui A minha Ah Tá guardada ali Ela tá me procurando aqui também Mas ela tá Tá um pouco mais difícil De acessar Ó Apesar de ser Uma edição Brasileira E americana Mas pra vocês entenderem A New Stand Ela teria como se fosse O código de barra Assim na capa E a revista Direct Sale Ela não tem Basicamente Essa que é a diferença É porque acontece Uma vez Eu fiz uma pesquisa E aí Era num site americano E aí o cara explicava Que era assim A cada 100 ou 150 revistas Normais Lançada em uma Loja Existe uma New Stand Que é lançada Normalmente Em uma banca Então é como se a gente Fosse aqui Aqui no Brasil Comprasse uma revista Na banca Igual a gente sempre Comprou As revistas na banca E aí ela tem Essa E aí ela é considerada New Stand Lá nos Estados Unidos Eles consideram que Pra cada New Stand Existem 100 e 150 edições Então ela é um pouco Mais difícil De achar Por conta disso Então vamos lá Mostra aí a revista Número 6 Número 6 está aí A gente deu um salto Da número 1 Pra número 216 Olha só Essa daí é bacana Essa capa aí Se não me engano É a capa do Deixa eu ver aí É do 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 Isso É da Aberração Essa capa aí Tem uma história Legal Não sei se você sabe Ela era pra ser Uma capa de uma edição Anterior De spawn Mas o McFarney Ele acabou Segurando Essa capa E essa edição Pra mais pra frente Aí Ele deixou O cargo De Alomor Pra escrever A história Que é a Número 37, que conta a história do Aberração. Só que aí ele acabou usando uma capa do próprio Greg Capuro. E depois lá na frente ele usou essa daí na 216. Entendi. Essa capa é difícil porque, primeiro, existem duas variantes dela. Existe a normal, que é igual a essa, colorida. E existe essa, que teve uma tiragem baixíssima. Eu não sei quanto é essa tiragem, mas ela foi baixíssima. E autografada também pelo Toj, em uma CGC 9.6. Essa revista, essa CGC, eu tive, acho que foi a CGC que eu tive mais sorte na minha vida. Porque eu comprei ela por um preço muito baixo. E na época eu estava tendo uma competição de outras edições que parece que o público se voltou mais para elas. E essa eu tive sorte adquirindo um preço bacana. E ela veio bem embalada. E ela veio depois de uma remessa que eu recebi de duas CGC quebradas. Então imagina a suspense que eu fiquei de abrir e ver essa revista quebrada. Então ela veio em boas condições. E graças a Deus está aí inteira. Que legal. Então vamos lá. Sete. Bom, a Sete já está exposta aí. Spawn 230. O Toj fez uma série de homenagens para algumas capas famosas. Da edição 220 até 231. Essa daí foi uma. Uma capa conhecidíssima do Batman. Que é a Batman 423. Então ele fez uma cover aí em homenagem a essa capa do Batman. Tanto que recentemente lá na Comic Con San Diego. Teve uma estátua gigante do Batman. Eu também queria. A gente documentou tudo isso aqui no canal do Spawn Brasil. Eu assisti o vídeo que você fez lá. Pois é, que bom, que legal. Curtiu? Curti, claro. Eu estava curioso para ver porque eu não consegui canal nenhum para acompanhar a cara. Não, não teve. Assim, do jeito que a gente fez a cobertura, acredito que nós fomos os únicos. Ah, com certeza. Ficou bem bacana lá o vídeo que você fez. Um resumão, né? Quarenta e poucos minutos, né? É assim. Se assiste, passa rápido. Pois é. Para quem gosta, passa rápido, não é isso? Passa rápido. É igual esse vídeo aqui. Acredito que para quem está assistindo também está passando rápido. Ah, com certeza. E que legal, cara. Essa capa aí é bem icônica, né? É, com certeza. E aí ela também é uma outra CGC, né? Também autografada aqui pelo... Pelo pai, né? E essa é mais uma aí. Número 8, vamos lá. Número 8 é uma edição que eu inclusive já postei lá na comunidade do Facebook. Eu voltei um pouco, né? Ela é edição 166, que é uma variante que foi lançada só lá nos Estados Unidos, né? Que a Pixel ela não lançou. Ela lançou uma outra edição, né? Que é a capa do Capulo, né? Inclusive o Léo Violador publicou lá também, né? Essa mesma edição. E ela é considerada um pouco real porque a publicação dela também foi baixa, né? Foram apenas 3 mil edições que foram lançadas dela. E eu acho ela uma das capas, assim, que eu acho mais bonitas, assim, né? Assim, talvez pela câmera não dê pra ver com boa qualidade, mas ela... Na minha concepção, ela é uma capa muito bem feita. Então, revista número 9. Edição número 9 é uma... A edição... Dei mais uma voltada. A edição 219, né? Ela é uma... É uma sketch, né? Existe também a variante dessa capa colorida, né? Mas essa edição, ela é... Ela é rara porque ela foi... Ela é exclusiva da Phoenix Comic, né? Ela só foi lançada lá, né? Foi um prelúdio da homenagem de 20 anos, né? Do personagem, Spawn, né? E aí eles decidiram lançar essa cover nessa Phoenix, né? E ela... É rara porque o score dela, de edição dela, é bem baixa. Existem só apenas 500 edições dessa revista, né? Bacana demais. Agora vamos, então, pra revista número 10. Edição número 10 é uma capa do nosso pai aí, né? E a 249. Essa edição, ela também teve uma tiragem baixa. Eu não sei de quanto foi a tiragem dela. Mas ela é uma edição chata. De vez em quando, ela some totalmente do eBay. Você não encontra ela no eBay. Só acha versões mexicanas dela, né? Ah! Mas, vez ou outra, ela aparece no eBay, né? Às vezes, eu não sei, né? Às vezes as pessoas seguram essa revista e de vez em quando eles também saltaram no eBay com alguns preços exorbitantes, né? Mas ela é um pouco rara. Não sei, não sei te dizer por quê. Porque a tiragem dela, por mais que seja baixa, não é uma tiragem de 500, né? 23 mil, é mais do que isso. E ela é... Cara, eu gosto dela por conta do Fofol Todd que fez, né? E a capa dela é bem bacana. É, ela é bacana mesmo. E é engraçado, né? 249, não é a 250, né? Por exemplo. Não, não é. Mas tem sempre essa coisa, né? Tipo, igual essa anterior que eu te falei, né? 219. Não era a 220, que era a 220 que comemorava 20 anos de personagem. Mas era a 219, como a 299. Não era a 300, mas era a 299. E na 299 eles lançaram 3 edições exclusivas em 3 comics seguidas. Em que cada uma foram 500, 500 e 1.500 edições. Então são capas bem raras, entendeu? Eu não sei por quê. Não é a 300, mas é a 299. A vida de colecionador não é fácil. São muitas capas. Vamos lá, então. Então, falando em capas, vamos para a 11ª revista da lista. A 11ª está aí. A gente deu um salto agora. Foi para 280. Ela é uma capa também com a tiragem bastante baixa. E ela é rara justamente por conta disso. A capa dela é bem bacana, bem feita. E a tiragem dela é baixa. Acidentalmente eles fizeram uma tiragem de 666. Então, ela é rara por conta disso. Porque a tiragem dela é baixa e ela também é uma edição bastante procurada lá fora. Às vezes você acha mais dessa revista do que a 249. Eu não sei por que motivo. Mas claro que você acha ela mais cara. Mas mesmo a tiragem dela sendo baixa de 666, você ainda encontra bastante tela para venda. No próprio eBay. Que legal. Então, vamos lá. 12ª. Olha, a 12ª já vai ser a última mais rara que eu tenho. Que eu considero mais rara. Eu estou até tirando ela do plástico agora. Ela também é uma CGC. Assim, é a minha revista mais rara que eu tenho na minha coleção. Até o momento. Eu acho que vai ser difícil eu ter uma que vai superar essa. Que é essa edição que está exposta aí. É uma... Eu vou tentar explicar aqui. Essa é uma das edições que o Todd fez de tributos às capas, né? Que o Todd considera historicamente as capas que ele gosta, né? Que é algo pessoal. E assim, acho que todo mundo sabe que o Todd era um amigo íntimo, assim, de conversar o próximo mês com o Stan Lee, né? E essa cover ele fez em homenagem à Amazing Fantasy XV de 1969, que foi a primeira aparição do Homem-Aranha. E aí, essa foi a primeira capa, né? E a lançada na Amazing XV, né? E aí, o Spawn fez essa homenagem, né? Lançando. E essa é uma variante sketch. Existe a colorida também dessa mesma capa, né? E ela é uma CGC 9.8. E nós temos aqui o autógrafo do Todd McFarlane. E o autógrafo do Stan Lee. Que legal, cara. Realmente, essa daí, muito rara. E assim, pra mim, foi uma das aquisições que eu tive de maior alegria, assim, né? É, bacana. Consegui comprar e ainda foi com ele ainda em vida, né? Acho que alguns meses depois que eu consegui essa edição, o Stan Lee veio a falecer, né? É. Que culminou aí com a tristeza mundial existente. Então, assim, na minha coleção ainda essa é uma das... Eu ainda tenho algumas outras edições que eu vou apresentar como capas variantes que são consideradas difíceis. Mas nenhuma chega a ser tão rara pra mim quanto essa. É, porque como vocês estão vendo, o Davi, ele tem muita revista, né? Então a gente meio que separou nossas conversas aqui em três partes, né? A primeira é essa, que são de capas raras. Depois a gente vai fazer um vídeo só com as capas variantes. E o último vídeo, tudo referente à comemoração e variantes da capa número um da revista do Spawn. É, nós temos aí a décima terceira capa rara ou terminou na décima segunda? Não, na verdade terminou nessa daí mesmo. Ah, que legal, cara. Bom, acredito que esse bate-papo que a gente teve aqui foi bem bacana. E pra concluir, eu só... Assim, não é um vídeo de coleção, ainda vou lançar um vídeo aqui meu mostrando a minha coleção do Spawn. Mas eu vou mostrar, já que a gente tá falando de raridade, eu vou mostrar algumas raridades que eu acho que eu tenho aqui na minha coleção. Que também deve ser difícil pra galera conseguir no Brasil, aqui no Brasil, né? Eu vou começar então com esse aqui, que é o Spawn Mangá. Que foi uma das edições que eu consegui, que foi bem difícil, demorei bastante tempo pra conseguir essa edição aqui do Spawn Mangá. E essa versão aqui é a que compila todos os três volumes que foi lançado. Então ele é parrudão, ele tem 600 páginas. É bem legal. Pouca página, né? Uma outra coisa que eu tenho rara, que não é de Spawn, mas é relacionada a McFarnley. Eu acho que são coisas raras também, que são edições da Corporação Infinito. Eu tenho aqui algumas edições, eu não vou abrir aqui agora. Mas são... eu tô mostrando aí na tela. Corporação Infinito foi um dos primeiros trabalhos que o McFarnley fez na DC Comics. Outra edição rara que eu tenho aqui, que eu acho que é difícil do pessoal achar, é esse livro aqui, que é o Spawn Soldado do Inferno, mito e religiosidade nos quadrinhos. Também é um livro um pouco difícil, porque ele está esgotado, né? Então é mais complicado de achar. Outro livro também que eu acho que é meio raro de achar, e quando a pessoa conseguir, ela já tem que pegar, é o Book of Dead, o livro dos mortos de Spawn. É um livro bem bacana aqui, que conta basicamente a história do Spawn, dos personagens que envolvem a mitologia do personagem. Também separei essas outras duas aqui, são... eu só tenho essas, são Traded Paperbacks, né? Que são aquelas... os encadernados de capa cartonada, né? Os Paperbacks que é do Curse of Spawn. Eu tenho esse aqui, que é o volume... volume 3, e esse aqui que é o volume 4, né? Então ele compila... compila edições da revista Maldição de Spawn. E é colorida dentro. O que mais que eu separei aqui, que é raridade? Tem também duas edições aqui encadernadas, que é da série New Beginns, que também tá fora de catálogo, e tá meio difícil do pessoal achar esse encadernado aqui. Que é da fase do Jim Downing, que é o Spawn que veio depois do Walt Simmons, que ele ficou uma fase ali da revista 185 até a 250. Também tem esse encadernado aqui do Spawn Undead, que é uma coletânea, que também é meio difícil de achar por aí. É muito boa essa série aqui. E também as edições individuais da coleção da Dark Ages, do Spawn. Eu tenho aqui toda ela aqui. Também é meio difícil de achar aí, quem conseguir, é bem bacana. Olha, principalmente o encadernado de capa dura, que saiu, que é bem complicado de achar aí, tá com os preços bem altos. Mas pra quem é fã, né, vale tudo. Não é isso, Tavi? Com certeza. Na medida do que o dinheiro permite, né? É, tem que ponderar também, né? Então é isso, espero que vocês que estão assistindo aqui, os nossos soldados do oitavo círculo, tenham gostado. Se você chegou até aqui, quer dizer então que a gente entreteu você e você tá curtindo, então aperta o botãozinho do like aí no vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você poder receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser participar de um bate-papo aqui, trocar uma ideia sobre o Spawn, entre em contato com a gente, né, pra gente fazer isso. Se você tiver alguma coisa interessante, assim como o Tavi, ele tem todas essas edições raras e etc do Spawn. Se você quiser mostrar também pra galera da comunidade, acho isso fantástico. Vocês devem ter visto também outros vídeos aí, produzidos pela galera da comunidade, né? Nós temos aí a primeira participação que foi do Henrique, do Nerds da Banca. Ele fez um vídeo falando sobre o Dante Alighieri e o Inferno de Dante, né? Toda essa mitologia por trás disso com relação ao Spawn. O vídeo do Luiz, que ficou bem legal, que é falando sobre as diversas sofrências que o Spawn passou, né, os perrengues dele. E é isso aí. Tudo isso a gente faz pra vocês, fãs do Spawn, Soldado do Inferno. Gostaria de agradecer aqui o Davi. Valeu, cara, pelo tempo aí que você passou aqui mostrando isso pra gente. E quer falar alguma coisa final aí pra galera? Na verdade, acho que o vídeo até nem vai dar mais tempo, não. Teria só aqueles quatro boxes que eu apresentei lá na comunidade, né, que eu fiquei de mostrar aqui. Também são itens raras, né, que saíram com 500 edições de cada um. Mas é o material que tá exposto lá na comunidade. Até um chama, né? Quem quiser ver esse material, tá todo detalhadozinho, com foto e tal, lá na comunidade do Facebook. Quem quiser dar uma entrada lá, né, se inscreve, solicita, o material tá exposto lá. Beleza, então. É isso aí. Então, até mais, Soldados do Oitavo Círculo! Soldados do Oitavo Círculo!